Quer aprender matemática, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática Pra Passar e o famoso método MPP. Tá aqui, ó, na telinha. Nesse vídeo de hoje, tá aqui, ó, tudo lindo. Matemática Definitiva. Gabarite Todas as Provas com Método MPP. Matemática para concursos. Repete aí na sua casa. Vamos lá, energia lá em cima. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntinho, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos aí o nosso aulão vamos trocar uma ideia, né? Pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por que, tio Marcos? Sempre que rolar um pagode aqui no canal, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. E é muito simples. Marcão, explica isso melhor pra gente. Pô, tô aqui, tô acostumado com esse negócio de internet, de YouTube, de canal. Como é que funciona isso? É muito simples. Vamos lá. Na descrição, aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, vai ter um botão vermelho. É só você clicar ali, vai estar escrito inscreva-se. E automaticamente vai aparecer um sininho. Aí você dá mais um clique. Aí, irmão, é tudo lindo. Vai ficar tudo lindo. Por quê? Você vai estar inscrito em nosso canal. Show de bola? Então, é muito fácil. Beleza? Então, pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Pessoal, agora chegou o momento do nosso combustível. A prova real, melhor dizendo, é que estamos no caminho certo. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Deixa eu sair aqui e vou mostrar pra vocês esse depoimento sensacional do Wallace. Olha que bacana, pessoal. Vamos lá. Olha o que ele está falando pra gente. Quero deixar meus agradecimentos aqui aos professores Marcão e Renato Oliveira por salvar as nossas vidas através do método MPP. Conheci vocês por uma prima que foi aluna presencial e hoje ela é funcionária pública da prefeitura. Lindo! Fiz a prova de agente educador do Rio de Janeiro e, graças a vocês, acertei seis questões, coisa que antes era quase impossível de acontecer. Virei fã do método e, a partir de hoje, não tenho mais a matemática. Não temo mais a matemática. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Wallace Camargo Correia. O Wallace, muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado de coração. Essa prova de agente educador realmente foi uma prova complicada. veio bem difícil essa prova. E, cara, se tu acertou seis questões, com certeza você vai ser aprovado. Claro, depende do seu... como você foi nas outras matérias. Mas, em matemática, se você acertou seis, cara, você está muito bem. Porque, fazendo uma enquete aí com os alunos, a maioria zerou, acertou no máximo duas. Enfim, se tu acertou seis, cara, você, em matemática, você está muito bem ranqueado. Beleza? Sensacional aí o seu desempenho. Eu tenho certeza que esse seu depoimento vai incentivar aí outros alunos. Show de bola? Pessoal, agora de verdade, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão. Beleza? Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E está aí a nossa primeira questãozinha do nosso aulão. Pessoal, só para lembrar, baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. É isso aí. Baixando o material da aula, já é automático. Você entra para a nossa lista VIP e entrando para a lista VIP, você vai receber aí no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Segunda-feira é dia de estudo dirigido e quinta é dia de resumão MPP. Recado dado. Agora vamos ao que interessa, pessoal. Bola rolando. Caneta e papel na mão e vamos à nossa primeira questão. Está aqui. Vamos lá. Uma equipe... Começou a brincadeira. Uma equipe mista de vôlei, de quadra amador, conta com um plantel de 15 jogadores. Estou marcando aqui. Estou marcando aqui. Sendo oito mulheres e sete o quê, Marcão? Homens. Considerando que todos os jogadores podem jogar em todas as posições, a quantidade de equipes distintas que se pode formar com exatamente três homens e três mulheres é de... Pessoal, cara, questãozinha muito batida em prova. Pessoal, quantidade de equipes, quantidade de comissões, né? Cara, isso é questão de combinação. Quantidade de equipes, ó, palavrinha chave, quantidade de equipes, quantidade, né, de comissões, ou seja, ideia de grupo de pessoas, essa questão é de combinação. É análise combinatória uma questãozinha de combinação. Palavra chave, equipes, né, já anota isso aí. Palavra chave, equipes, né, grupos de pessoas. Beleza. Vamos lá, pessoal. Essa equipe, né, na minha equipe, eu quero, tá aqui, ó, que na minha equipe tenha três homens, mais três homens de quantos, Marcão? De sete. Então, vai ser combinação, ó, muito tranquila, vai ser combinação de sete para três. E, ó, o que que significa esse E aqui, multiplicação. E, três mulheres. Só que três mulheres de quantas? Pô, de oito. Então, vai ser combinação de oito para três. Beleza. Agora, vamos relembrar como é que a gente faz esse cálculo da combinação. Vou colocar aqui alguns exemplos para quem não sabe o método MPP. Vamos treinar. Ó, vou colocar aqui algumas combinações. Combinação de cinco para dois, combinação de seis para três, e combinação de oito para quatro. Aí, vamos lá, o macetezinho. Combinação de cinco para dois, ó, vai seguir uma lógica, combinação de cinco para dois. Cinco abre dois, aí você vai abrir dois números, né, cinco e quatro. Combinação de cinco para dois. Então, cinco abre dois, aí você vai abrir o cinco e o quatro. Abriu dois, divide por dois, dois fatorial, que é dois vezes um. Vou simplificar aqui o quatro com dois. Cinco vezes dois, dez. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito embolado. Vamos lá. Combinação agora, a próxima seria a combinação, vou colocar aqui, combinação de seis para três. aí seguindo o macete, ó, abre três, ó, sempre na ordem decrescente, do maior para o menor, ó, seis abre três, ó, eu vou abrir três números, ó, começando no seis, cinco e quatro. Abriu três, divide por três, três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Aí vai rolar uma simplificação aqui gostosa, ó, eu vou cortar o seis com seis de baixo, aí vai sobrar ali cinco vezes quatro, vinte. E para encerrar aqui o nosso treinamento, combinação de oito para quatro. Coloca aí no bate-papo para mim, como é que vai ficar a parte de cima, oito, abre quatro, é o método MPP, deixa eu aparecer aqui de novo, coloca aí no bate-papo, combinação de oito para quatro, oito abre quatro, aí você vai abrir quatro números, não é isso? Então, repetindo, combinação de oito para quatro, oito abre quatro, aí você vai abrir quatro números, é muito simples. Quem é que você vai abrir? Coloca aí no bate-papo. Oito, sempre na ordem decrescente, né, do maior para o menor, oito, sete, seis, cinco. Abre o quatro, divide por quanto? Por quatro. Sensacional, né, o macete, né? Eu dou sempre esse exemplozinho, porque amarra, né, a questão fica amarradinha, né? Então, combinação aqui, de oito para quatro, assim, bora. Oito, abre quatro, oito, sete, seis, cinco. Abre o quatro, divide por quatro, quatro fatorial, que é quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Marcão, entendi. Agora eu entendi. Beleza. Ó, vou cortar o seis de cima com o seis de baixo. Cortei o seis de cima com o seis de baixo. Agora eu vou cortar o oito com quatro. Oito dividido por quatro vai dar dois. Então, combinação de oito para quatro. Dois vezes sete, quatorze. Quatorze vezes cinco, setenta. Show de bola? Então, pessoal, está aí o valor das combinações. Tá? Vamos lá, para você tirar uma onda, para gerar uma autoridade. O que significa esse dez aqui? Combinação de cinco para dois. Quantos grupos de dois eu consigo formar com cinco elementos? Dez. O que significa essa combinação aqui? Vou até marcar aqui para você. O que significa essa combinação aqui? quantos grupos de dois eu consigo formar com cinco? Dez. O que significa a combinação de seis para três? Quantos grupos de três eu consigo formar com seis elementos? Vinte. O que significa a combinação de oito para quatro? Quantos grupos de quatro eu consigo formar com oito elementos? Setenta. Então, a explicação está aqui. Agora eu vou apagar para a gente poder matar aí a questão. Está tudo lindo? Coloca aí no bate-papo para mim. Escreve aí, Marcão. Está tudo lindo. Está lindão. Coloca aí para mim. Eu gosto dessa interação. Está tudo lindo? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá para a gente seguir aqui de boa. Então, pessoal, agora a gente vai quebrar a questão. Vamos lá. Fazendo aqui a questão agora. Combinação. Vamos lá. Tranquilão. Combinação de sete para três. Seguindo o macete, o método MPP. Marcão, sete abre três. Está tudo lindo. Sete, seis e cinco. Abriu três, divide por três. Três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Só que três vezes dois vezes um não é seis? Então, eu passo o facão aqui. aí sobrou lá em cima sete vezes cinco. Quanto é que dá sete vezes cinco? Trinta e cinco. Então, já vou colocar aqui. Trinta e cinco. Agora, vamos lá. Combinação de oito para três. Combinação de oito para três. Marcão, está na veia. Combinação de oito para três, oito abre três. três, né? Então, vai ser oito, sete e seis. Tudo lindo. Abriu três, divide por três. Três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Vou passar o facão aqui, seis com seis. Aí, sobrou lá em cima oito vezes sete. Quanto é que dá oito vezes sete, pessoal? Muito tranquilo essa conta. Oito vezes sete vai dar quanto? Cinquenta e seis. Aí, pessoal, o resultado vai ser o produto desses caras. Quanto dá trinta e cinco vezes cinquenta e seis? Mil, deixa eu colocar aqui, mil, novecentos e sessenta. Então, essa seria a nossa resposta. Qual é o gabarito? letra A, D, aprovado no concurso, aprovado no meu concurso. Agora, pessoal, simbora. Essa questãozinha foi de análise combinatória, de combinatória, e agora vamos para uma outra questão, né? Vamos lá, que é muito cobrada também em concurso. Vamos lá, o que que diz essa questãozinha aqui? deixa eu pegar o marcador. A grandeza G, a grandeza G, é diretamente proporcional à grandeza A, e inversamente proporcional à grandeza B. sabe-se que quando A é o dobro de B, G, o valor de G é 10. Agora, quando A vale 144, B vale 60, e o valor de G é, então, pessoal, é uma questãozinha de regras de 3. Falou em grandeza, falou em regras de 3. O que que é regra de 3? É uma comparação entre grandezas. Agora, o que que a gente vai fazer aqui na parada? Vamos lá, a gente vai montar a regrinha de 3. E essa questão aqui, ela parece difícil, mas na verdade ela é fácil, por quê? Ele já te dá a relação entre as grandezas. Ele já fala quem é direta e quem é inversa, então facilita a nossa vida. Aí é só organizar, vamos lá, são 3 grandezas, vou colocar aqui na ordem, temos a grandeza A, temos a grandeza, deixa eu só abaixar um pouquinho, para sobrar espaço ali. Vamos lá, temos 3 grandezas, temos a grandeza A, temos a grandeza B e temos a grandeza G, beleza? Agora, a gente vai montar aqui a nossa regra de 3. Primeira situação que ele fala na questão, o valor de A é o dobro do valor de B, quando o valor de A é o dobro do valor de B, o valor de G vale quanto? 10. Então, vamos lá, se eu chamar o B de K, o A é o dobro, então o A terá o valor 2K. Aí, o que que ele está dizendo? Quando isso acontecer, o A ser o dobro do B, o G vale quanto? 10. Então, está aqui, já montamos uma relação entre essas grandezas. Agora, qual seria a outra situação? Está aqui, quando o A vale 144, vou colocar aqui, quando o A vale 144, o B vale 40 e ele quer saber o valor do G. Montei aqui a minha regra de 3. Agora, ficou tranquilo, porque ele já fala para a gente quem é direto e quem é inversa. ele fala aqui, a grandeza G é diretamente proporcional à grandeza A. Então, essa é a nossa referência. Vou até marcar aqui, essa é a nossa referência. Então, ela é diretamente proporcional a A e inversamente, já está aqui, e inversamente proporcional à grandeza B. Então, vou colocar o I de inversa aqui, porque é inversamente proporcional a B. Aí, eu vou voltar aqui, vamos lá, tete a tete, para a gente trocar uma ideia. Repete aí na sua casa, anota aí, caneta e papel na mão. Anota aí, direta, mantém, e inversa a troca. Coloca aí no bate-papo, para eu ter a certeza que você está anotando. Vamos lá, é isso que você precisa saber, você não vai acreditar nessa questão, é só isso. Anota aí, coloca no bate-papo. Direta, mantém, e inversa a troca. É muito simples, né? Direta, mantém, e inversa a troca. Você já vai entender esse macete, tá? Direta, mantém, e inversa, troca. Vamos lá, para a gente finalizar a questão. Você já anotou, com certeza, já colocou aí no bate-papo. Agora, vamos lá, como é que vai ficar aqui a parada? Vamos montar a nossa regra de 13. 10, vou colocar aqui embaixo. Vamos lá, 10, está para X, é igual. Essa é a nossa referência, a coluna do X, não é isso? Direta, mantém, e inversa a troca. Aí, vamos lá. direta, o A é diretamente proporcional ao G. Então, direta, mantém. Então, eu vou manter aqui, a ordem dos números. Deixa eu apagar aqui. Eu vou manter aqui, melhorar aqui, se cortou o número. Então, direta, mantém, e inversa a troca. Então, agora, eu vou manter aqui, a ordem dos números. vai ficar 2K sobre 144, vezes, aí eu vou analisar a outra coluna. Essa coluna aqui, ela é inversa. Direta, mantém, e inversa, Marcão, troca. Então, agora, eu vou trocar aqui. vai ficar 40 sobre K. Tudo lindo? Vocês entenderam? Né? Direta, mantém, mantém o quê? A ordem dos números. Inversa, troca. Né? E a regrinha é sempre multiplicar, você vai sempre multiplicar as colunas. Agora, pessoal, qual é a parada? Eu vou passar o facão, eu vou simplificar. Ó, já vou cortar aqui, ó, o K. Opa, sumiu aqui a setinha. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Ó, eu vou cortar aqui, ó, o K com o K. Beleza? Já cortei o K ali de baixo com o K que está em cima. Aí, vamos lá, para você não ficar muito assustado, eu vou organizar aqui a bagunça. Tranquilo? Então, o que vai sobrar ali para a gente? Vai ficar 10, sobre X é igual, vamos lá, a 2 vezes 40 dividido por 144. Vamos lá, o que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Vai ficar 10, sobre X, estou indo passo a passo, igual a 80 sobre 144. Cruzou, multiplicou. Não vou nem simplificar aí para você não ficar assustado. Vai ficar 80X igual a 1440. X vai ser igual a 1440 dividido por 80. Facão no zero. 144 dividido por 8. Lindo. Vai dar quanto? 18. 144 dividido por 8. Vai dar quanto? 18. Gabarito, letra C, de churrasco da aprovação. Deixa eu voltar aqui, pelo amor de Deus, para a gente trocar uma ideia. Questãozinha sensacional. E eu tenho certeza que você não vai errar mais esse tipo de questão. Então, repete aí na sua casa. Direta, mantém. e inversa a troca. Pessoal, se você está gostando desse aulão, se está sendo importante para você, dá um likezinho nesse vídeo para ranquear, para o YouTube entender que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas. Vamos nessa corrente do bem. Deixa o seu gostei aí nesse vídeo. Legal e claro. No final, pessoal, coloque aí os comentários sobre o vídeo, porque isso é muito importante para a gente. Porque o YouTube, ele vai ranqueando o nosso vídeo. Ele observa o quê? O número de likes, de curtidas, e também o número de comentários. Então, no final desse aulão, é claro, participe do aulão, deixe os comentários aí no bate-papo, mas no final do aulão, coloque aí no vídeo, porque o vídeo vai ficar aí, a gente não tira o vídeo do YouTube. Coloque os comentários aí no vídeo, se você gostou do aulão, dando também sugestões. Pô, Marcão, faz um aulão aí focado em determinada banca, em determinado assunto, eu quero essa interação com vocês. Combinado? Então, no final, você vai encher esse vídeo aí de comentários. Beleza? Vamos lá, seguindo com a vida. O aulão está gostosinho, vamos lá, a gente vai trocando uma ideia, e simbora para a próxima questão. Quer um tema certeiro em matemática? Probabilidade. Probabilidade. Marcão, eu tenho medo desse assunto. Então, vamos lá. O quadro a seguir mostra a distribuição das idades dois funcionários de certa repartição pública. Então, está aqui a tabelinha. Então, dois funcionários têm vinte ou menos, oito, vou marcar aqui, vinte ou menos, dois funcionários, vinte e um a trinta, oito funcionários, trinta e um a quarenta, doze funcionários, quarenta e um a cinquenta, quatorze funcionários, e mais de cinquenta, quatro funcionários. Escolhendo você, está aqui, escolhendo você, olha a perguntinha, ao acaso, um desses funcionários, olha a palavrinha mágica aqui, a probabilidade de que ele tenha mais de quarenta anos é, vamos lá, pessoal, tudo lindo. Método MPP. As formulazinhas aí dos livros que você vai encontrar não está errada. Só que a gente modificou. O que você vai encontrar aí nos livros? Probabilidade é o quê? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Está errado? Não. Só que pelo método MPP, olha a nossa linguagem, probabilidade, probabilidade, é o que eu quero sobre o quê, Marcão? É o que eu quero sobre o total. Aí, primeira coisa que a gente vai encontrar é o total. total de que? Total de funcionários. Aí eu vou somar aqui. Vamos lá. 2 mais 8, 10. 10 mais 12, 10 mais 12, 22. 22 mais 14, 22 mais 14, 36, não é isso? 36 mais 4, 40. Então, qual é o total? Total de que? De funcionários. Total de pessoas. 40. Aí vem a perguntinha. O que eu quero dessas 40 pessoas? O que eu quero desses 40 funcionários? Pô, Marcão, eu quero... Está aqui a pergunta. Eu quero os funcionários que têm mais de 40 anos. Se você usar essa estratégia, você não vai errar. Primeiro passo, encontrar o total. Qual é o total de funcionários? 40. Está aqui. Aí vem a parte de cima. O que eu quero? O que eu quero é sempre a pergunta. O que eu quero? Aí você vai voltar lá na pergunta. Pô, Marcão, eu quero a probabilidade dos funcionários que têm mais de 40 anos. Então, dessas 40 pessoas, eu quero essa galera aqui, que tem mais de 40 anos. que seria esse valor aqui, esse somatório aqui. Seria 14 mais 4. Então, desses 40, o que eu quero? 18. Por quê? 18 pessoas, 18 funcionários, têm mais de 40 anos. Aí, pessoal, é só alegria. Está tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Então, probabilidade. É o que eu quero. 18. Sobre o quê? o total. Vai rolar uma simplificação aqui? Com certeza. Eu vou simplificar isso daqui por 2. Simplificando por 2, vai dar 9 e embaixo vai dar 20. Ah, Marcão, mas está em porcentagem. Beleza. Você vai pegar a fração e vai multiplicar por 100. Aí, pessoal, acabou. acabou a parada. 100 dividido por 20. 100 dividido por 20 vai dar 5. Então, probabilidade vai ser igual a 9 vezes 5, que vai dar 45. Beleza? Então, pessoal, o resultado, ele pode estar em forma de fração ou em porcentagem. Em fração, seria 9 vinteavos. Em porcentagem, 45%. Gabarito, letra D. Beleza? Simbora para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Próxima questãozinha está aqui, pessoal, na telinha. É uma questãozinha de conjunto. Sempre cai uma questãozinha dessa de conjunto nas provas. Vamos lá. Tranquilão. Deixa eu pegar aqui o marcador. Vamos lá. Em determinada empresa na qual trabalham 50 pessoas com nível superior de escolaridade. 23 são formadas em administração. 17 são formadas em economia. E 8 são formadas nas duas áreas. Quantos são os colaboradores dessa empresa formados em outras áreas diferentes dessas duas. Pessoal, primeira coisa que o aluno pergunta. Como é que eu sei que a questão é de conjuntos? Ideia de interseção. 8 são formados nas duas. Então, sempre que a questão trouxer para a gente uma ideia de interseção essa questão é de conjuntos. Beleza? Muito feio, né? É uma questãozinha de conjuntos. Lindo? É uma questãozinha de conjunto. Aí a gente tem que criar aqueles desenhos, os diagramas. Como aqui eu tenho dois conjuntos, tem a galera de administração e a galera de economia. Então, vou criar aqui duas bolinhas. Galera de administração e a galera de economia. Administração e economia. Trabalham quantas pessoas na empresa? 50. Então, está aqui. Vamos lá, pessoal. Começando aqui. A questão. Esse tipo de questão, pessoal, a gente começa sempre pela interseção. Por quê? Para não contar a mesma coisa duas vezes. Então, quantas pessoas são formadas em administração e economia. Está aqui. Está aqui. Oito. Então, já vou colocar aqui. Oito. Beleza. 23 delas, 23 delas, são formadas em administração. Então, administração é isso tudo aqui. Então, esse pedacinho que está em branco vai ser 23 menos oito. Quanto é que dá 23 menos oito? Vamos lá. Já coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão, 23 menos oito, goiabada, vai dar quinze. Beleza. 23 menos oito, vai dar quanto? Quinze. Economia. Ele fala que tem quantos? dezessete. Só que já tem oito pessoas aqui. Então, essa parte que está em branco, eu tenho que diminuir. Vai ser dezessete menos oito. Quanto é que dá dezessete menos oito? Goiabada. Dezessete menos oito vai dar nove. Então, pessoal, somando todo mundo que está dentro do diagrama. Vamos lá. Somando essa galera aqui, vai ficar quinze mais oito mais nove. Quanto é que dá quinze mais oito mais nove? Deixa eu apagar aqui, ficou muito lá embaixo. Vou acabar cortando. E apaguei aqui o desenho. Pronto, voltou. Eu quero apagar só isso aqui que eu pintei. velho. Deixa eu apagar aqui que o inimigo agiu. Para ficar melhor, deixa eu colocar aqui. Estou apagando tudo ali. Acho que não vai dar para apagar só o que eu quero. Apagou o nove. Mas eu coloco de novo. Senão vai embolar aqui o meio de campo. Deixa eu colocar o nove ali de novo só para você entender quem eu vou somar. tá legal? Então eu vou somar essa galera aqui. Eu vou até marcar aqui com texto. Quinze. Cabeça de gelo. É só ter paciência para ficar tudo lindo. Quinze mais oito mais nove. É isso que interessa para a gente. Então, quantas pessoas são formadas em administração ou economia? Pô, Marcão, é só somar ali. quinze mais oito mais nove. Somando essa galera, quinze mais oito mais nove, molezinha, né? Quinze mais oito mais nove vai dar trinta e dois. Então, dentro do conjunto, somando os valores, deu trinta e dois. O que significa esse trinta e dois? Que nessa empresa, dessas cinquenta pessoas, trinta e duas, né? São formadas em administração ou vou colocar em administração ou economia. Só que ele quer saber a galera que é formada em outras áreas. Como é que eu vou descobrir essa galera que é formada em outras áreas? galera que é formada em outras áreas vai ser cinquenta menos trinta e dois. Boleza. Cinquenta menos trinta e dois vai dar dezoito. Qual é o gabarito? Letra bravo. Show de bola? Beleza? Sem trauma? Deixa eu aparecer aqui de novo pra gente bater um papo. Então, essa questãozinha foi de conjunto. então, quando ele fala em outras áreas, né? Seria a galera que vai ficar do lado de fora. Quem é a galera que vai ficar do lado de fora? Vai ser cinquenta que é o total menos trinta e dois que é o que está dentro do conjunto. Tranquilão? Beleza? Tudo lindo? Coloca aí no bate-papo, Marcão. Tá tudo lindo. Coloca aí, por favor, pra gente dar uma olhadinha pra ver que você tá gostando aí do aulão. Show de bola? Então, vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Olha que questão bacana de volume. Olha isso. Embora. Deixa eu pegar aqui o marcador e vamos que vamos. Um reservatório com forma de paralelepípedo reto retângulo tem as medidas internas em método indicadas na figura. Se a cada duas horas uma torneira despejar um metro cúbico de água nesse reservatório inicialmente vazio ele ficará completamente cheio sem transbordar em moleza. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Goiabada, manteiguinha, né? Engole o choro e se embora. Cuchilou, caixinha bucai. Questãozinha muito batida. Cara, volume. Volume, área da base, qual o volume de um prisma, né? O paralelepípedo é um prisma. É a área da base vezes altura. Não é isso? Só que numa linguagem nossa, sempre que ele falar em paralelepípedo reto retângulo, você vai fazer o seguinte, volume vai ser igual ao produto das dimensões. O que seriam as dimensões? comprimento, largura e altura. Aí é o famoso C, L, A. Comprimento, largura e altura. Multiplica tudo, cara. Pra que der, não. 2 vezes 1,5 vezes 1,5. Energia lá em cima, se embora. 2 vezes 1,5, 3. 3 vezes 1,5, 4,5. Então, qual é o volume total desse paralelepípedo? 4,5 metros cúbicos. Aí a gente faz uma regra de 3. 1 metro cúbico. Uma torneira enche 1 metro cúbico em 2 horas. Quanto tempo ela levaria pra encher 4,5 metros cúbicos? Não sei. Aí você multiplica cruzado. X, 1 vezes X vai dar X. Continha básica. 2 vezes 4,5, 9. Então, pra encher isso tudo ela levaria 9 horas. Gabarito tá aqui, ó. Marca o V da vitória. Letra A de A aprovado e acabou! Pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. eu tenho certeza que você gostou desse aulão. Esse aulão vai mudar. Tenho certeza que vai mudar. Nem se for um pouquinho a história da sua vida com a matemática. E aqui a gente tenta sempre fazer o melhor pra poder ajudá-los. Essa é a nossa missão. Resumindo, transformar sonhos em realidade. Transformar a sua vida mesmo, né? que acreditamos que a única maneira de transformar a vida de uma pessoa é que é a educação. Não tem outra forma de você transformar, mudar a história da sua vida, da tua família. Se você tem filho, dá uma qualidade de vida melhor pra você e pras pessoas que você gosta, pra sua filha, como eu falei, a sua família, enfim. Então, pessoal, vamos lá. Se você quer realmente mudar a história da sua vida com a matemática, quer resolver essas questões de uma forma rápida e simples, eu tenho a solução aqui pra você. Vamos lá. Rapidinho. Vou pedir aí alguns minutinhos da sua atenção. Eu tenho certeza que uma hora, uma hora eu vou te convencer. Tá? Tá aqui o nosso curso, nosso módulo completo de matemática. Aqui é o módulo completo de matemática. O que nós oferecemos nesse curso? pessoal? Vamos lá. Por que que esse curso vai mudar de vez a história da sua vida, de forma definitiva, resumindo, a história da sua vida com a matemática? Olha o que nós oferecemos nesse curso. Vamos lá. Oferecemos pra você um curso de nivelamento. O que que seria esse curso de nivelamento, Marcão? Uma linguagem nossa. Vamos lá. Sem rodeios. Esse curso de nivelamento seria um curso de matemática básica. Tá legal? Esse curso de nivelamento seria um curso de matemática básica. Qual é a ideia aqui, pessoal, desse curso de matemática básica? é realmente relembrar a matemática que você já esqueceu. Por quê? O que que nós pensamos quando criamos esse curso? O que a gente entendeu, melhor dizendo? Que o aluno não entendia, por exemplo, equação exponencial porque ele não sabia potência. Como é que ele vai aprender equação exponencial se ele não sabe potência? Como é que ele vai aprender função do primeiro grau se ele não sabe equação do primeiro grau? Aí, sentamos aqui, eu e o Renato, trocamos uma ideia e chegamos à conclusão. Cara, temos que colocar no nosso curso, no nosso módulo completo, um curso de matemática básica. Aí, demos esse nome de batismo para ele. Colocamos esse nome de batismo, curso de nivelamento. Então, resumindo, o nosso curso de nivelamento nada mais é que um curso de matemática básica. show de bola. Passou pelo curso de nivelamento, o método MPP é um processo, você vai para o módulo, para o nosso curso, perdão, você vai para o nosso curso teórico de matemática, que aí é o que realmente cai nos concursos. Então, pegamos aí as principais bancas, fizemos um estudo e colocamos aí os principais assuntos cobrados por diversas bancas, que caem em diversos concursos. Vai desde lá de porcentagem, razão, proporção, até geometria analítica, geometria espacial. Então, o curso, ele é completo. Show de bola? E além do teórico, você também tem acesso aos aulões ao vivo, semanais, que a gente faz aqui toda semana. Se parássemos aqui, o nosso curso já seria sensacional. Só que esse curso, pessoal, ele vai com dois bônus, tá? Esse curso, esse módulo completo, colocamos para vocês dois bônus. Marcão, eu gosto de bônus. Quais seriam esses bônus? Vamos lá. Primeiro deles, pessoal, esse curso, ele já vai com 20, exatamente isso que eu estou falando, ele já vai com 20 simulados de matemática. Marcão, já está tudo gravado? Sim, já está tudo gravado. Então, para você treinar, por quê? O que é o método MPP? Estudar, revisar e praticar. Você não pode pular as etapas. Na hora da prática, já está aqui, te esperando, 20 simulados de matemática. E mais quatro apostilas de matemática, totalizando 410 questões. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Vamos lá, pessoal. O seu investimento hoje, se fossemos cobrar por tudo isso que oferecemos, seu curso sairia por R$ 469,70. mas hoje você vai pagar R$ 10,00 de R$ 20,99. Aí eu sempre explico isso. Por que eu falo sempre hoje? Porque esse valor pode mudar. Já estamos com esse valor há muito tempo e com esse mega desconto. Então, pessoal, esse é o valor do seu investimento para mudar de vez, de forma definitiva, a história da sua vida com a matemática. Aqui, no material, colocamos o link do nosso curso. Te faço até um convite. Tem uma aulinha lá gratuita para você assistir. Tem uma aulinha lá de razão e proporção. Uma aulinha lá para você assistir, para você conhecer um pouquinho o curso. Uma aulinha bem interessante de razão e proporção. e, claro, lá tem todas as informações, essas informações que eu falei. Está tudo lá na página do curso e, além disso, você vai ter acesso também lá, você vai ver, para poder olhar os nossos casos de sucesso. Tem vários casos de sucesso lá também para você assistir, para você ver, para você ver que o método MPP realmente ele transforma a vida das pessoas. Legal? Agora, pessoal, está aqui a nossa mensagem. Deixa eu passar aqui para você ver a nossa mensagem. O que diz a nossa mensagem? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde desejar. Eu gosto muito desse post. Eu sempre repito. Ele fica até um pouco repetitivo, mas, cara, eu me emociono. Por quê? ele retrata realmente o que a gente vem falando aqui. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Então, cara, se você não veio de família rica, como eu, e a maioria das pessoas, e quer mudar de forma definitiva a sua vida, cara, é só com estudo, muito estudo. E a gente está aqui para te ajudar da melhor maneira qualquer dúvida que você tenha, pessoal, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com a gente através da página do Facebook ou do nosso Instagram do MPP. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Pessoal, venha estudar com a gente, venha fazer parte de fato da família MPP. Tenho certeza que muito em breve o próximo depoimento, melhor dizendo, o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Beleza? Fique com Deus, um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.